Olá, municipalistas! Confira os destaques da CNM nesta semana. Em nota, a Confederação Nacional de Municípios alertou que as propostas apresentadas até agora pelos parlamentares não viabilizam o piso da enfermagem. Por isso, a entidade municipalista apresentou uma proposta com receita para arcar com a despesa. O presidente da CNM, Paulo Zilkowski, pede que prefeitos e prefeitas se mobilizem em busca de assinaturas dos deputados para apresentar uma proposta que aumente de forma permanente o FPM em 1,5%. Esse 1,5% aprovado, uma vez aprovado, irá ser traduzido em cerca de 10 bilhões por ano para as prefeituras do Brasil com pagamento único no mês de março de cada ano. Esse valor casa com a estimativa da CNM de que o piso salarial de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras, terá impacto de R$ 10,5 bilhões por ano para os municípios. A PEC foi apresentada pelo deputado Wildo Rocha e os gestores locais devem pedir apoio dos parlamentares do seu estado para assinar a proposta, que precisa do apoio de 171 deputados federais. A segunda edição da pesquisa CNM sobre desabastecimento de medicamentos mostra que em mais de 65% dos municípios ainda faltam remédios básicos nas farmácias. Antibióticos e medicamentos para transtornos respiratórios são os principais itens em falta apontados pelos gestores. Quase 60% dos municípios afirmaram ainda que não há previsão para a normalização dos estoques. A pesquisa está disponível na íntegra no site da CNM. O Ministério do Desenvolvimento Regional divulgou a lista dos municípios habilitados a receber o auxílio emergencial destinado a arcar com os custos da gratuidade dos idosos no transporte público. Os gestores devem ficar atentos ao novo cronograma e ao prazo para assinatura do termo de adesão. No novo cronograma, o repasse antes previsto para 30 de setembro agora será a partir de 13 de outubro. A assinatura do termo de adesão está disponível desde 28 de setembro. O procedimento ocorre por meio da plataforma Mais Brasil. Acesse no nosso site o tutorial com o passo a passo. Acompanhe toda a pauta municipalista no nosso site e nos siga também nas redes sociais. Acesse no nosso site e nos siga também nas redes sociais.